Olá, meu nome é Soraya Quirino, eu sou professora de inglês e no vídeo de hoje eu vou te ensinar expressões super úteis com o verbo to keep e se você já curtiu este tema de cara, aproveita pra dar um like e se inscrever no meu canal pra não perder nenhuma das minhas dicas como você já sabe, o verbo to keep significa manter mas ao ser combinado com outras palavras ele vai resultar em expressões que podem ser utilizadas em diversos contextos mas agora vamos parar de enrolação e ir direto ao assunto a primeira expressão que eu vou ensinar é keep the change que significa fique com o troco imagine a seguinte situação você pegou um táxi e a sua corrida deu 18 dólares você vai lá e dá vintão pro taxista o que você pode falar pra ele? you can keep the change ou simplesmente keep the change que é muito mais native-like e comum no dia a dia uma segunda expressão que você já deve ter visto porém na TV especialmente em filmes e séries de investigação policial é keep someone posted manter alguém informado, atualizado sobre alguma situação the doctor is keeping me posted about her condition keep me posted if you get any information about her whereabouts aí vai mais uma keep something to yourself guarde algo para você ou seja, não revele algo que você sabe ou que você pensa para alguém keep your opinion to yourself I don't need advice I don't want to know about this so keep it to yourself e se você também é fã de bom jove como eu então você conhece a expressão keep the faith que significa mantém o otimismo mantém a fé de que algo vai dar certo you should always keep the faith even when everything is going wrong I know her situation is really difficult but she needs to keep the faith vamos prosseguir com keep in mind tenha em mente lembre-se keep in mind that it gets dark a lot earlier in the winter she should keep in mind all the extra costs of the project uma expressão muito comum com o verbo to keep é keep in touch manter contato do you still keep in touch with your college roommate? Mary always keeps in touch with her ex-husband keep track of monitorar acompanhar it's hard to keep track of time when you're having fun it's hard job to keep track of how the money is spent mas calma aí que ainda não acabou eu ainda tenho quatro expressões pra te ensinar e a próxima é keep one's head manter a cabeça fria se manter calmo she kept her head even though she was under pressure if you keep your head you can win the match agora uma coisa que é muito difícil de fazer to keep a secret manter um segredo can you keep a secret? e gente, eu não não guardo segredo nenhum porque eu não sou baú pra ficar guardando as coisas não me contem segredos outra coisa que também é difícil de fazer você há de confessar é manter uma promessa to keep one's promise if you can't keep your promises you shouldn't make them in the first place he didn't keep his promise to do all his homework e finalmente a última expressão to keep a low profile que significa algo como manter um comportamento discreto longe da atenção alheia gente, olha só como é que o inglês é uma língua prática com apenas um verbo a gente conseguiu formar diversas expressões diferentes é por isso que eu amo esse idioma e se você assistiu até aqui é porque você gostou dessa aula então não esqueça de dar o seu joinha e se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos e se inscrever no canal